Olá pessoal, sou eu, cantor imenso e sou do fã Estou aqui pra falar pra vocês Que quinta-feira, agora dia 10 de maio Outra música tá com marifãozinha Outra música tá com marifãozinha Liberta seus espíritos da floresta Outra música tá com marifãozinha E dois, do mês que vem tem Segunda música, o apócrime é o anticristo Até o próximo vídeo, tchau Outra música